Vai caralho MC Lê, MC Bikachu Vai começar a baixaria Agora, agora vai Vai Não importa se é de boa de casa Cachorra, cachorra Cachorra, cachorra Cachorra, cachorra Agora, agora, agora Puta que pariu Puta que pariu O baile da 17, porra Parece um canil Puta que pariu Puta que pariu O baile da do Elipa, porra Parece um canil Vem que eu tô chamando Vem que eu tô chamando Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Vem que eu tô chamando Vem que eu tô chamando Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Vem que eu tô chamando Vem que eu tô chamando Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Se eu sou cachorrão, você late Oi, Carlin Se eu sou cachorrão, você late Como é que pode? Se eu sou cachorrão, você late Vamos ver Falta água na quebrada, mas as piranhas não morrem? Ah não, ela não é essa não Que ela, esqueci, cara Eu tô na mão brisa Aquela assim, ó Eu gosto das dog que bate, rebate, rebate, rebate Vem que eu tô chamando Vem que eu tô chamando Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Nem que eu tô chamando, nem que eu tô chamando Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Nem que eu tô chamando, nem que eu tô chamando Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Atenção do Rebeck Ah não, vou invocar quem dessa vez Aê cuzão, invoca hoje, o Roberto Caio Não, Corão, eu te mando Não importa se é de boa de casa Cachorra é cachorra Cachorra é cachorra Bora, bora, bora Bora, bora Cachorra é cachorra